E aí pessoal do YouTube, tudo jóia? Vou fazer mais um review de um tênis, que eu acabei de receber, mais um tênis para minha coleção. Esse é um Nike Flybuy Midi 2, tamanho 46, um tênis de basquete. Um tênis muito bonito, original Nike. Muito macio. Muito confortável. O solado dele é um solado bem rígido. Muito rígido. Um tênis pessoal, realmente muito bonito. Aqui é um pouco mais duro, mais firme, né? Aqui também. Certo pessoal, valeu!